Vem, 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 vem Pra ser feliz Pra ser feliz Eu tô no ar, tô em beleza Eu tô, que tô legal Na tela da TV No meio desse povo A gente vai se ver Na todo Na tela da TV No meio desse povo A gente vai se ver Na todo A gente vai se ver